Maria Silva, estávamos com saudade dela, né? Eu acho que ela deveria vir duas vezes na semana, pra gente trazer mais dicas pro pessoal de casa. O pessoal fica cobrando, tá gente? Eu já quero convidar vocês pra seguir a clínica da doutora Maria Silva. Ela sempre tá colocando novidades, dicas pra vocês aí de casa, receitinhas rápidas e leves. E ela já me falou aqui, ela já chegou assim, eita, Stefânia. Eu disse, não, mas esse pode, doutora, porque é o pão fermentado, né, Luzia? Exatamente, a fermentação natural. E depois a doutora vai provar também junto com a gente. Doutora, hoje vamos falar de um assunto aí que os homens, na verdade, né, estavam perguntando pra gente trazer pra eles, falar sobre o sexo masculino em si, já é um pouco complicado de falar nesse assunto de emagrecimento e tudo mais. Porque o homem tem um certo receio, né, doutora? É um pouco de vergonha pra ir em clínica e tudo mais. Mas a doutora Maria Silva vai trazer algumas dicas, vai falar pra gente também sobre esse emagrecimento pra o sexo masculino também, né, doutora? Isso, isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre emagrecimento para os homens. E olha, acredite, viu, Stefânia? Os homens estão diminuindo essa vergonha. Estão diminuindo? Estão diminuindo a necessidade e realmente acreditando que tem que cuidar da saúde e valorizando mais isso, né? Então, nós temos um público masculino aí que representa muito bem lá na clínica. Inclusive, não é mais uma clínica de estética mesmo, assim, pro público feminino, porque os homens começaram a frequentar, buscar o emagrecimento, buscar mais saúde. Na verdade, eles vão sozinhos, né, doutora? Ou então, muitos vão com a esposa, ou então a esposa indica, né? Indica, porque elas vão buscar o emagrecimento e o homem termina aqui indo junto, porque o ideal é mudar os hábitos familiares. Na verdade, não é nem... Como é que... O que eu ia falar? É a qualidade de vida que hoje em dia os homens também estão priorizando, né? Bom, doutora, é verdade ou mito que os homens emagrecem mais fácil? Ah, é verdade, né? É verdade, a gente vê aí. Inclusive, tem um paciente que... Ah, que raiva! Que eles eliminam, assim, muito fácil. Mas é cientificamente comprovado que os homens, por terem mais músculo, por terem mais massa magra, eles conseguem aí uma queima calórica maior, né? Assim como também a questão hormonal, né? Então, a questão hormonal influencia muito. As mulheres aí têm toda a questão mensalmente, o período menstrual, que interfere, mas, lógico, não deixa tanto a limitação, mas que, comparado aos homens, os homens terminam aqui eliminando o peso e emagrecendo mais rápido. Eita que vocês, viu, gente? Olha, eu quero também convidar vocês aí de casa, homens que me acompanham, que assistem a gente, que acompanham a doutora Maria Silva, manda mensagem pra gente pro 9411-7777, tá? Eu falei certo, gente? Falei, né? É tanto o número aqui que 9411-7777, manda mensagem, tá? Você também participar do programa, que a doutora Maria Silva responde pra você agora. Inclusive, no programa você pode eliminar até 15 quilos em até dois meses, ou até 30 em até quatro meses. E homens eliminam 20 quilos em dois meses. Gente, olha só. Até a gente surpreende. 20 quilos em dois meses, tá? Muitos homens emagrecem, assim, ideal, sem tomar remédio, sem passar fome, né? Com acompanhamento da nossa equipe multidisciplinar, que é fundamental que a gente fale sobre isso, porque realmente faz a diferença, né? Bom, e por falar nisso, depois a gente vai conversar mais com a doutora sobre alguns mitos e verdades sobre o emagrecimento masculino. Mas a gente vai falar e mostrar pra vocês o Carlos Lustosa. Ele que é atleta, adora correr, né? Mas também estava com sobrepeso e caiu nas mãos da doutora Maria Silva, graças a Deus. E ele tá junto com a gente aqui hoje também pra falar da experiência dele. Eu achei maravilhoso. Vamos lá. Ele perdeu 13 quilos, gente. Olha só que impressionante. Vamos lá. Olá, Carlos. Bom dia. Dia. Bom dia. Que maravilha, gente. Olha, é muito bom a gente estar falando também com quem já passou pelo programa, porque o pessoal de casa pode ver com veracidade, né? E certeza de que também pode e consegue, né? Carlos, você perdeu 13 quilos. Conta pra gente sua experiência. Na realidade, a gente, apesar de ter um hábito de exercícios físicos, mais faltava aquele complemento na questão da qualidade de vida. É claro que salta os olhos é o que talvez cause mais impacto a questão da perda de peso, né? Mas a perda de peso, pra mim, foi uma consequência da mudança de hábitos alimentares, o que proporcionou uma qualidade de vida melhor, né? Eu estive no programa por 60 dias e perdi 13 quilos. Inclusive, ao sair do programa, com a força desse hábito criado ao longo do programa, eu perdi mais 4. Então, eu tô com 17 quilos a menos. E isso faz uma diferença incrível no rendimento físico, no bem-estar. E no principal, que eu quero, que eu gosto de dizer, né? Porque eu sou um cliente satisfeito, é na qualidade de vida, sem sacrifícios, a gente pode dizer assim, absurdos. Fora do normal, fora do comum. Ao contrário, né? O que me proporcionou isso foi uma disciplina desses hábitos, com um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, e isso se encaixou naquilo que eu esperava para um resultado, sem demonstrar que a gente necessitava fazer algo fora do normal. Isso, pra mim, foi o que me causou o maior impacto, que me deixou a tranquilidade de ter a certeza de que o programa era aquilo que eu procurava, e graças a Deus, eu encontrei aí o afinte da doutora Maria. Gente, mas que mensagem maravilhosa que você falou aí para os nossos telespectadores, porque muitas pessoas precisam realmente, assim, de um incentivo e da veracidade de alguém que passou pelo programa, e a gente está super satisfeita. Você, Carlos, falou tudo, sabe? Extremamente disciplinado, Carlos. E assim, qualidade de vida que é o mais importante para você, e eu acho que você acabou levando também para a sua família, né, Carlos? É claro que isso também, por incrível... Ai, deu erro. Deu erro aí, gente, mas assim, doutora, que maravilhoso a gente ver um depoimento desse, né? Nossa, e aí você quebra aquelas barreiras, onde você pensa assim, muitos homens e até mulheres, enfim. Ah, eu não posso, só acontece com uma pessoa que tem 18 anos, dizendo, não, é qualquer idade, qualquer sexo. Você procurando a orientação correta, fazendo tudo certinho, não tem erro. O que eu gostei que ele falou é que você consegue obter, alcançar o seu objetivo sem passar por aquela... Nada restritivo, fora do normal. Nada restritivo, fora do normal, doutora. É o que ele mais fala, todas as vezes que a gente se encontra, porque no manutenção a gente também acompanha o paciente, né, tá toda essa orientação, então temos todo o acompanhamento pós também. E todas as vezes que a gente, que ele vai lá na clínica, que a gente faz a bimpedância e que ele tem apenas 19 anos internamente, que tu sabe que nós temos uma idade interna. Temos duas idades, né? Justo. Ele tem 19 anos internamente, o Carlos. Ou seja, ele tem uma qualidade de vida de uma pessoa extremamente jovem. Super ativo, né? Super ativo, então hoje ele tem muito mais resistência. Olha só o antes e depois do Carlos, gente. É porque ele nem era tão assim, gordo, fora do peso, né? Não, não, não. Só tinha hábitos um pouco desregulados. É que nem eu, gente, quando eu quiser fazer, quando eu for para a doutora, né? Na verdade, eu ia até falar para vocês já, depois que eu estou começando o ar. Ah, o Carlos voltou! Olha só, Carlos. Carlos, o que você estava falando para a gente? Eu falei que você também levou a melhor qualidade de vida para a sua família, né? É, na realidade é isso. Quando a gente tem um foco, uma determinação e as pessoas percebem que aquilo está dentro de uma normalidade, isso acabou contaminando a família, né? Contaminando na parte boa. Ou seja, eles passaram a ver que aqueles hábitos eram saudáveis e que eles também podiam e mereciam fazer aquilo, né? Então, a família acompanhou. Vale ressaltar, né? Que a família é muito importante nesse processo, porque é natural que durante toda essa etapa, haja alguns possíveis desvios, né? E quando alguém não incentiva, principalmente a família, isso poderia causar um impacto, diminuindo um pouco essa força e essa fé. Então, ao contrário, no meu caso, eu fiz foi estimular famílias e eles estão seguindo. Cada um na sua velocidade, cada um na sua peculiaridade. Isso é maravilhoso e importante já estar fazendo. Carlos, muito obrigada. Obrigada. O seu depoimento foi incrível e eu acredito que vai incentivar muitas outras pessoas, muitos outros homens, mulheres, famílias também. Viu? Um abraço. O outro é grande. Eu deixaria apenas como mensagem final, né? Essa possibilidade, como eu disse, eu não estou aqui como garoto propaganda, não estou aqui como obrigada. Ao contrário, eu gostaria de, com esta mensagem, realmente incentivar aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, não se sente ainda com força suficiente para iniciar algum tipo de programa, às vezes até achando que aquele programa é, assim, coisa absurda, tem que fazer cortar isso, cortar aquilo. Não, ao contrário. Eu mantive os meus hábitos, apenas eles foram coordenados para um direcionamento mais saudável. E isso foi o mais importante que faz você conceder internamente o programa. Eu que agradeço a gentileza e um abração a todos. Ah, querido, um abraço, viu? Doutora Maria Silva, eu sempre fico emocionada quando tem os depoimentos aqui dos que passaram aí pelo programa do Afinice. E a gente pode ver que não só mulheres, mas também homens, passam pelo programa e se sentem super satisfeitos. Homens têm maior dificuldade, doutora, em aderir ao programa? Tipo, pela bebida, enfim, tem maior resistência? Olha, quando a gente explica, inclusive, na consulta inicial, né, os benefícios e quando o paciente vai buscar o Afinice, vai buscar o programa lá na clínica, eles já tentaram de tudo. Então, eles já estão muitas vezes até desmotivados. Então, quando a gente dá aquela nova, sabe, possibilidade de mudar hábitos, de voltar a ser o que eles eram em relação à qualidade de vida, a físico também, eles começam a se empolgar e realmente eles começam a entender o que é necessário, o que pode ser feito no momento para poder abrir mão no momento e depois poder fazer tudo de novo. Isso é muito bom. É muito bom. E a orientação é que no Afinice nós também temos drinks, nós temos vários drinks afinados. O pessoal estava me perguntando, Stefania, tu conversa com a doutora Maria Silva na sexta, eu disse, se é na sexta, que é para mostrar para vocês também, que na sexta você também pode começar, você também pode começar a pensar diferente sem sair do meio que você vive, né, doutora? Do ciclo social. O principal, assim, eu gosto muito do Afinice, assim, todos os pacientes, é que você pode chegar onde você estiver e você vai encontrar o que comer de acordo com o plano alimentar. Você vai estar sempre dentro do meio social, né? Justamente. Então, a gente, inclusive, quer que você tenha, recarregue suas energias, que você tenha, assim, essa vida social ativa, até porque o emagrecimento, ele não é só comer saudável e fazer atividade física. Se você não tiver um equilíbrio entre corpo e mente, onde você precisa equilibrar de todas as maneiras, como eu falei, né, a gente afina um instrumento. Um instrumento. É, um instrumento que a gente fala é realmente corpo e mente. A gente precisa estar bem, não só comida e atividade física. Você precisa controlar a ansiedade, controlar as emoções. Para isso, você precisa recarregar suas energias, ter um momento de prazer com a família, com os amigos. Então, não precisa parar durante o processo de emagrecimento. Pode comer o seu pãozinho. Justamente. E a orientação é realmente você fazer ali o que a equipe te direciona, né? E você perguntar e tirar todos os dúvidos. É o melhor de tudo. E a gente também tem um depoimento do Tiago Machado, que é educador físico, né? E, assim, não é... ele é? Não. O Tiago, ele é estrategista junto comigo. Ah, ele é estrategista? Ah, tá, gente. Não é educador físico. Ele é estrategista também e trouxe um depoimento para vocês aí de casa também. Vamos ver. Olá, tudo bom? Bom dia. Eu me chamo Tiago Machado, faço parte da equipe da doutora Maria Silva. Estou aqui para te fazer um convite meio que especial. Vem conhecer a clínica, vem conhecer o Afins, vem transformar de vida. Faça assim como eu, emagreci 26 quilos utilizando o Afins, seguindo a metodologia do Afins. Então, aqui a gente está para te ajudar, para te apoiar. De domingo a domingo, a gente vai pegar na tua mão e vai ajudar você a se superar. Então, vem conhecer esse método que é transformador. Já transforma milhares de vidas, assim como a do Carlos, assim como a minha. Então, vem conhecer a gente, vem emagrecer com saúde, sem uso de remédio, sem cirurgia. E aprendendo muito a ser feliz, a se superar, a ganhar qualidade de vida. A gente espera aqui de braços abertos. Olha, a doutora estava me falando aqui, um segredinho de fora da câmera, disse que o Tiago era um dos mais difíceis. Ela disse assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Isso, primeiro paciente, desde que trouxemos o programa para o Piauí, primeiro paciente foi o Tiago. E assim, se ele emagreceu, realmente... O universo emagrece. O universo emagrece, porque ele foi criado com hábitos realmente não tão saudáveis como a maioria de nós, né? Como a maioria, principalmente nordestina, a gente tem a cultura de comer muito e comer bem. E é desde criança, só... E as comidas nordestinas são comidas, assim, bem... Bem gostosas. Bem gostosas, né? E aí, ele, sim, ele emagreceu 26 quilos, realmente se transformou total. Hoje é um atleta também, corredor. Olha que massa, gente. Isso, e hoje, nossa, é só orgulho. Só orgulho. Dois anos mantendo, tá? Mantendo? Olha só, vocês estão vendo? Bom, doutora, você já falou que os homens não têm resistência e que qualquer pessoa pode participar, né? Mas mesmo assim, eu queria que você mandasse um recado pro pessoal de casa, falando ainda mais da qualidade de vida que as pessoas podem ter entrando no programa Afínice, tá, gente? Pra você conhecer, eu vou deixar o Instagram da doutora, tá? Você pode falar com ela pelo Instagram e também pelo Instagram, né, doutora? Tem um WhatsApp também que você pode estar falando com a gente. Eu acho assim que você pode fazer uma avaliação, ter aquela conversa inicial pra conhecer e saber, né? Eu acho que você vai se sentir muito mais à vontade. E na avaliação inicial, a gente faz a bioimpedância, onde a gente consegue mostrar pra o paciente... Ô, Tiego! Ô, Tiego! Mostrar pra o paciente o nível de massa gorda, o nível de massa magra, o nível de gordura visceral, onde os homens têm uma gordura visceral bem aumentada, com risco de astratose hepática, cirrose hepática. Então, é muito mais que somente a estética, é uma questão de saúde mesmo. Agora, nesse período de pandemia, a gente sabe que a obesidade é um grande fator de risco, que traz muitas outras doenças e que a gente precisa, de fato, se cuidar mesmo, tá? Então, vale muito a pena homens, mulheres, enfim, famílias... Família. É como o Carlos falou, né? Na verdade, ele mudou o hábito familiar que veio junto com ele, né? Viu a mudança e o incentivo que ele tava levando e foi levando a família também. É sempre assim. É sempre assim, né, doutora? Gente, já que eu falei pra vocês, se você quer conhecer, quer mudar a sua vida, ter maior qualidade, procura a doutora Maria Silva, tá? Pra você conhecer um pouco mais sobre o programa, sem contar que você também pode fazer outros tratamentos agregando, né? Isso. Vamos ver aí, doutora Maria Silva. A dieta ser muito fácil, ser seguida, muito saudável. Também tem o acompanhamento de, da hora que a gente acorda, da hora que vai dormir. O acompanhamento, a atenção, o afeto, o carinho. Depois que você passa pelo Afines, você, de fato, modifica seus hábitos. Poder ter o prazer de me olhar no espelho, de fotografar, de compartilhar e sentir realmente essa vaidade e esse gosto pra minha imagem ter retornado. Clínica Maria Silva. Estética e emagrecimento. Tá aí, gente.